Go, go, Buster, go! The wheels go round and round! Go, 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 Buster! Ah, olha! É o ônibus Buster! O que será que ele está fazendo no topo daquela montanha nevada? Nossa! O Buster está descendo a montanha super rápido! Olha só pra ele! Cuidado, Buster! A estrada pode estar escorregadia! Isso parece divertido! Ei! É a Trem Suki! Ela também está descendo a montanha! Agora, a Trem Suki e o Buster estão lado a lado! Mas quem será que vai chegar no final da montanha primeiro? O Buster e a Trem Suki vão apostar corrida até ao final! Olha só pra eles! Oh, não! Bolas de neve gigantes rolaram para a estrada! Cuidado, Buster! O Buster precisa desacelerar, mas a Trem Suki pode continuar indo! Agora, o Buster alcançou a Trem Suki! Estão empatados! O quê? O Buster e a Trem Suki estão tomando caminhos diferentes para chegar ao fim da montanha! A Trem Suki vai por cima da ponte e o Buster por baixo dela! A Trem Suki está indo mais rápido que ela pode ir! Olha! O trilho mudou! A Trem Suki está pegando um atalho para a linha de chegada! Ela está acelerando na frente! Aqui vem o Buster! Mas, uh-oh! A Trem Suki está quase na linha de chegada! O Buster vai precisar ir super rápido para alcançá-la! Espere! Eu acho que o Buster tem uma ideia! O Buster fez um snowboard com uma placa! Bom trabalho, Buster! Olha quão rápido ele pode deslizar pela montanha! O Buster agora está em primeiro! Viva! O Buster chegou primeiro! A Trem Suki está logo atrás dele! Que divertido que foi! O Buster e a Trem Suki se divertiram muito apostando corrida pela montanha! Nossa! O Buster se transformou em um ônibus coelhinho! E agora ele vai fazer a dança do coelhinho para nós! Primeiro, pula, pula, pula! Depois, abane seu rabinho! Ótimo! Depois, pule o mais alto que conseguir! Igual a um coelhinho! Depois, mexa seu nariz! Pronto! É isso aí! Isso foi tão divertido! Mexa, 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 mexa! Pula, pula, pula! Você está indo muito bem! Mexa, mexa, mexa! Pula, pula, pula! Dá uma voltinha e mexa seu nariz! Viva! Ei, é o carro Scout! Eu acho que ela quer aprender a dança do coelhinho! Está pronto? Pula, pula, pula! Agora abane seu rabinho! É! Depois, pule o mais alto que puder! Se estique! Depois, mexa seu nariz! É isso aí! A Scout aprendeu! Agora, veja isso! Mexa para a esquerda! Mexa para a direita! Mexa quanto puder! Isso é divertido! Mexe, mexe, mexe! Pula, pula, pula! É isso aí! Mexe, mexe, mexe! Pula, pula, pula! Dá uma voltinha e mexe o seu nariz! É! Oh, foi só um sonho do Buster! Mas não importa! Ainda assim aprendemos uma dança nova muito legal! Olá, Buster! Que dia bonito para dirigir por aí, sem nenhuma nuvem no céu! Lá vai ele atravessar a ponte! Espere! Cuidado, Buster! Tem uma rachadura na ponte! Oh, céu! A ponte caiu! Isso é ruim! Sem a ponte, ninguém pode atravessar o rio! Mas espere! O Buster viu alguma coisa! São umas tábuas de madeira e fita adesiva! Hum... Eu acho que o Buster teve uma ideia! O que será que ele vai fazer? Olha! O Buster colou várias tábuas de madeira juntas com a fita! Bom trabalho! Oh-oh! Toda a madeira caiu! Acho que isso não vai funcionar, afinal! Mas espere! Quem é que vem aí? É a barco Katrina! Será que ela pode ajudar? Talvez juntos a Katrina e o Buster possam consertar a ponte! Bom trabalho, Katrina! Agora o Buster pode usar a madeira para consertar a ponte! Oh-oh! Parece que o Trator Terry quer atravessar o rio! Ele parece bem irritado por ter que esperar! Não se preocupe! Trabalhando em equipe, o Buster e a Katrina podem consertar a ponte muito mais rápido! Agora o Buster está a consertar a ponte parte por parte! Assim ela vai ser bem mais forte! Ups! O Buster deixou uma das tábuas cair no rio! Mas mesmo assim ele está progredindo bem! Quase lá! A ponte está quase consertada! Pronto! O último pedaço! Bom trabalho! Agora o Terry pode atravessar a ponte de forma segura! Bom trabalho, Buster e Katrina! Não é divertido trabalhar em equipe? Graças a eles, a ponte está nova em bolha! Nossa! Parece que o ônibus Buster está apressado! O que será que está acontecendo? Ali está a carro de bombeiro Ashley! Eu acho que o Buster precisa de sua ajuda! A Ashley vai ajudar prontamente! Oh não! Lá está o carro de bombeiro Ashley! Lá está o carro de polícia Otte! Ele precisa checar dentro da caixa para ter certeza de que é segura! Parece que está tudo bem! Agora o Bulldozer Dozer Dozer está movendo a caixa pela estrada! Nossa! Essa é uma montanha bem alta! Oh não! Oh não! O Dozer perdeu a caixa! Cuidado, Otte! Oh! Aqui vem a ambulância Amber! Ela pode checar se o Otte está bem! Oh não! O Otte está com o pneu furado! Ainda bem que a Amber pode consertar isso rapidinho! A Jeep Jessie está subindo a montanha agora! Cuidado! A caixa ainda está rolando montanha abaixo! Rápido! A Jessie precisa pegá-la antes que ela bata no celeiro! Ufa! Bom trabalho, Jessie! Ela pegou a caixa bem na hora! Olha! O pacote foi parar perto do Buster! Ah! Era o ursinho de pelúcia que estava dentro dela! Ainda bem! Oh não! É o Bandit Bus! Ele bateu o Otte, o carro da polícia, para fora da estrada! Mas olha! O Super Buster! Ele está aqui para ajudar o Otte e salvar o dia! Otte está preso na beira do penhasco! Mas o Buster pode voar e resgatá-lo! Muito bem, Super Buster! Você conseguiu! O Super Buster adora voar e ajudar seus amigos! Ei! É o Monty! O balão de ar quente! Parece que ele está preso! Uou! Você salvou ele com seus raios laser nos olhos! Bom trabalho! Uh-oh! É aquele bandido Bandit! Outra vez! Ele está tramando algo ruim! Super Buster precisa encontrar e deter ele! O Buster está se divertindo tanto! Ele adora ser um super-herói! E voar pelo céu com sua capa! Olha! Aí está um bandido! Muito bem, Super Buster! Você o encontrou! Oh não! Parece que ele está tentando fugir! O Super Buster está voando atrás dele! Rápido, Buster! Você não pode deixar ele fugir! Você quase pegou! Você consegue, Buster! O Super Buster está indo muito rápido! Mas o Buster está usando sua velocidade super para pegar ele! Oh não! O Bandit quer bater de frente com o Buster! Vamos, Super Buster! Você consegue vencer! Muito bem, Buster! Você conseguiu! Mas parece que o Bandit precisa da sua ajuda! O Super Buster nunca deixaria ninguém cair! Super Buster salva o dia mais uma vez! E veja! O Watches está de volta! Ele vai lidar com esse bandido travesso! O Super Buster salvou o dia! O Super Buster salvou o dia! O Super Buster! Vamos experimentar! Misturando aqui, colocando ali! Construindo devagar, fazendo um vulcão! Vamos aprender ciências com o experimento! Todos prontos? Vamos lá! Ah não! Uma explosão! Que tal de novo começar e prestar atenção? Vamos aprender ciências com o experimento! O professor mostra o que fazer! Vamos experimentar! Misturando aqui, colocando ali! Construindo devagar, fazendo um vulcão! Vamos aprender ciências com o experimento! Instruções vão te ajudar, são fáceis de seguir! É só ler com atenção pra construir o vulcão! Vamos aprender ciências com o experimento! Vamos aprender ciências com o experimento! O professor mostra o que fazer! Vamos experimentar! Misturando aqui, colocando ali! Construindo devagar, fazendo um vulcão! Vamos aprender ciências com o experimento! Na lama vamos deslizar, deslizar, deslizar! Na lama vamos deslizar e nos sujar! Deslizar, deslizar, deslizar! E nos sujar! O bandido vai primeiro, o scout vai atrás! Uau! Como ela é veloz! Juntos vamos lá! Na lama vamos deslizar, deslizar, deslizar! Vá lama vamos deslizar, deslizar! Vá lama vamos deslizar e nos sujar! Cuidado do buster! Mamãe chegou e você a sujou! É hora de lavar a lama, mamãe vai ajudar! Na lama vamos deslizar, deslizar, deslizar! Na lama vamos deslizar, deslizar! Na lama vamos deslizar e nos sujamos! Vamos lavar toda a lama, toda a lama, toda a lama! Vamos lavar toda a lama! Vamos lavar toda a lama, agora estamos limpos! Um, dois, um, dois, um! Splish Splash! Vamos encher e balões de água a fazer! Que diversão brincar no verão, para se refrescar! Para começar os times vamos formar Posso ser aqui, scout comigo, o CJ e o Jigri Splish, splash, vamos encher e balões de água fazer Que diversão, brincar no verão para se refrescar Vamos nos esconder atrás da casa Aquelas árvores, aí vem eles, prontos ou não, o jogo começou Splish, splash, vamos encher e balões de água fazer Que diversão, brincar no verão para se refrescar Uma armadilha vamos preparar Scout aparece, o CJ distrai, Buster vem atrás Splish, splash, vamos encher e balões de água fazer Que diversão, brincar no verão para se refrescar Vamos nos proteger com o ar da chuva Oh não, oh não E grande balão, splash, todos molhados Splish, splash, vamos encher e balões de água fazer Que diversão, brincar no verão para se refrescar Brincando com o carro, brincando com o carro Gira, gira, vum, vum, vum Ele é veloz, ele é veloz Gira, gira, vum, vum, vum Bastante, digne, é hora de lanchar Mas o carrinho não se esqueçam de guardar Vamos brincar mais, mas onde o carro está? Não vamos parar até o carro encontrar Procurando o carro, procurando o carro Rápido, rápido, vamos procurar Onde foi parar, onde foi parar Rápido, rápido, vamos procurar Nosso carrinho deve estar por perto Mas perdi o plano, ele é muito esperto Embaixo das folhas nosso carro deve estar Mas com o controle já vamos encontrar Procurando o carro, procurando o carro Rápido, rápido, vamos procurar Onde foi parar, onde foi parar Rápido, rápido, vamos procurar Brincando o carro, brincando o carro Gira, gira, vum, vum, vum Ele é veloz, ele é veloz Gira, gira, vum, vum, vum O Buster chimpete a mastigar Vem no alvo, 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 mar Encontra uma garrafa Com um mapa do tesouro dentro Vá ser aventureiro Viajando pelo mar Um xisque vai marcar Onde o tesouro vai estar O oceano perigoso Assim para se estar Com muitos tubarões Com muitos tubarões Amor, alvo, vum, vum, vum Buster aventureiro Viajando pelo mar Um xisque vai marcar Onde o tesouro vai estar O Robin nasceu um barco E Catrina, seu nome é Minha nossa, um buraco E agora o que fazer? Poster aventureiro Viajando pelo mar Um X que vai marcar Onde o tesouro vai estar O Buster usa chiclete E consegue acertar O buraco da Catrina E podem o tesouro procurar Poster aventureiro Viajando pelo mar Um X que vai marcar Onde o tesouro vai estar O Buster tesouro encontrar Mas lá dentro a olhar Uma única moeda dourada É tudo o que pode achar Poster aventureiro Não foi muito o que encontrou Mas fazer a diferença Tá com o tesouro que achou Árvore de Natal Árvore de Natal Nossa árvore Vamos ver Árvore de Natal Árvore de Natal Qual árvore vamos escolher Tão grande e verde você é Seus galhos quase tocam o céu Árvore de Natal 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 Para casa vamos te levar Árvore de Natal Árvore de Natal Pela porta ela não vai passar E pela rampa vamos tentar Mas ela vai escorregar Árvore de Natal Árvore de Natal A maior árvore de Natal Árvore de Natal Árvore de Natal Cansados já estamos Árvore de Natal Árvore de Natal De tudo nós já tentamos Mas o vovô tem um plano E a Scout vai ajudar Árvore de Natal Árvore de Natal A maior árvore de Natal Árvore de Natal Árvore de Natal Árvore de Natal Agora vamos te decorar Ó florzinha Ó florzinha Como está? Como está? Eu vou te ajudar Eu vou te ajudar A crescer A crescer Nós vamos nos divertir Vou desenhar e colorir E depois vamos jantar E com água te regar Ó florzinha Ó florzinha Como está? Como está? Eu vou te ajudar Oh não! Você não está bem! Pobre flor! Pobre flor! Agora o que eu posso fazer? Flor, o que aconteceu com você? De ajuda vou precisar Para florzinha melhorar A mamãe A mamãe Veio ajudar Ajudar Você vai melhorar Você vai melhorar Florzinha 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 Flowzinha Hã? Hã? Scout veio chamar Buster pra brincar A brincadeira Já vai começar O vovô Trouxe um brinquedo Para os dois brincarem juntos Rebezando cada um Ter a sua vez Buster limpa o carro e sai dirigindo Scout assiste tudo e espera Sorrindo Quando ela quer brincar Buster não quer deixar Agora ele está agindo mal Scout está com raiva e pega o controle Mas Buster não a deixa brincar O carro controle perdeu Deu uma volta e bateu Pois rodas se quebraram E não funcionam mais Oh, não! Scout e Buster começaram a brigar E as pazes eles não querem fazer Temos que compartilhar Temos que compartilhar Com os amigos pra brincar Vovô chegou para tudo resolver Juntos com um time Juntos com um time eles vão trabalhar Agora o carro ficou pronto pra brincar Vamos começar Vamos começar de novo Todos terão sua vez Compartilhando Todos se divertem mais Vai! Opa! ihi! Vamos ler Um livro Uma história A contar Ouçam com atenção Ler é diversão Cachinhos dourados E os três ursos, sim Mas a mamãe está ocupada Oh, não! O que vem a seguir? Vamos ler um livro E uma história a contar Ouçam com atenção Ler é diversão O vovô vai continuar A história não pode parar Mas o Buster sem sorte está É hora do jantar Vamos ler um livro E uma história a contar Ouçam com atenção Ler é diversão Buster, então tenta ler Sozinho, sem ajuda Para o final da história Saber ler é uma aventura Vamos ler um livro E uma história a contar Ouçam com atenção Ler é diversão Buster onde você está Você está preso Com as rodas Presas na lama E agora Quem vai resgatar o Buster? O sol nasceu É de manhã Esporte, venha E visitar o amigo Que estranho Não vejo Buster Buster, onde está você? Buster, onde está você? Scott e Disney vão te salvar Aguente firme, não vai demorar Ao resgate já Pequeno Robin Você viu o ônibus Buster, onde está? Pequeno Robin Boa e alto Robin ao resgate Buster, onde você está? Scott e Robin Digley também Estão procurando Por você Por todos os lados Lá está ele Encontramos Buster sozinho Preso na lama E o Robin Precisa agora Ajudar a salvar O nosso querido Buster Buster Encontramos você E já vamos Te ajudar Buster você Já está salvo Olha que resgate Buster Buster é bom de bola Buster é bom de bola Ele gosta de jogar Olha o que ele faz Olha o que ele faz Junto com a Scout Encontrar o Buster Encontrar o Buster Buster se anime Você gostaria de Você gostaria de Juntar seu nosso time Você e a sua equipe Todos querem vencer Ajudem um ao outro E façam o que puder Você e a sua equipe Nunca está sozinho Mostre o seu talento Antes do apetinho Buster está preocupado Buster está preocupado Buster está sonhando Sonhando Que ele está sonhando Que ele está desapontando o time Buster é quando acordar Buster é quando acordar Tudo que tens a fazer Tente o seu melhor Tente o seu melhor É tudo que tens a fazer Você e a sua equipe Todos querem vencer Ajudem um ao outro E façam o que puder Você e a sua equipe Nunca está sozinho Mostre o seu talento Antes do apetinho Buster está de pé Na linha lateral Acho que ele vai jogar Mas não se preocupe Mas não se preocupe Você vai ganhar Você e a sua equipe Nunca está sozinho Mostre o seu talento Antes do apetinho Buster está no gol Mostre o que sabe fazer Você é um herói Buster Nós gostamos de você Você é um herói Buster Nós gostamos de você Um pequeno bebê rena Perdido na estrada Ele parece assustado Tão sozinho na neve Não tenha medo, bebê rena Nós viemos brincar O Buster e a Scout O seu dia vão alegrar Com a neve vamos brincar E bolas de neve Vamos jogar Uma rampa vamos montar Perfeita para saltar Um pequeno bebê rena Um pequeno bebê rena Perdido na estrada Ele parece assustado Tão sozinho na neve Não tenha medo, bebê rena Nós viemos brincar O Buster e a Scout O seu dia vão alegrar Agora o jogo de esconde-esconde Scout vai se esconder Bebê rena encontra um monte Com uma surpresa dentro Um pequeno bebê rena Perdido na estrada Ele parece assustado Tão sozinho na neve Não tenha medo, bebê rena Nós viemos brincar O Buster e a Scout O seu dia vão alegrar O Buster e a chiclete a mastigar Um golpe no alto a voar Encontra uma garrafa Com um mapa do tesouro dentro Buster aventureiro Viajando pelo mar Um xisque vai marcar Onde o tesouro vai estar O oceano perigoso Assim parece estar Com muitos tubarões famintos Nadando pelo mar Buster aventureiro Buster aventureiro Viajando pelo mar Um xisque vai marcar Onde o tesouro vai estar O Robin acha um barco E Catrina seu nome é Minha nossa horror E agora o que fazer? Buster aventureiro Viajando pelo mar Um xisque vai marcar Onde o tesouro vai estar O buster usa chiclete E consegue consertar O buraco da Catrina E podem o tesouro procurar Buster aventureiro Viajando pelo mar Um xisque vai marcar Onde o tesouro vai estar O buster o tesouro encontra Mas lá dentro ao olhar Uma única moeda dourada É tudo o que pode achar Buster aventureiro Não foi muito o que encontrou Mas fazer a diferença Com o tesouro O que achou? O que achou? Com o tesouro Veio o tesouro Com o tesouro Com o tesouro Com o tesouro Com o tesouro E o tesouro Ela ficará Vamos levá-la para casa Para o Buster melhorar Dirigindo pela neve Árvore a carregar Cuidado, ônibus Buster Para não escorregar Oh, não! Árvore escorregou E agora vai rolar Vai lá, Buster Bem rápido, vai a árvore buscar Oh, corre atrás Aquela árvore rolando pela cidade Enrolando com as luzes Pensa que está lá Fui do mundo, corre atrás Aquela árvore rolando pelo céu O buster indo pela neve Olhando lá pra cima Árvore vai cair Caindo lá na beira Mas olha quanta sorte Ela caiu, foi pela inteira Árvore de Natal Brilhante e legal O ônibus gosta de muita sorte Feliz Natal e tchau De uma bálbora precisamos De uma bálbora precisamos Para enfeitar a casa no Halloween De uma bálbora precisamos Vamos à fazenda do Terry Vamos à fazenda do Terry Buster escolhe a maior E o vovô vai ajudar Uma cara vamos desenhar Uma cara vamos desenhar Uma boca e dois olhos Ela está de arrepiar É hora de brincar É hora de brincar Buster gritou e a bálbora rolou Atrás dela, vamos lá De uma bálbora precisamos De uma bálbora precisamos Para enfeitar a casa no Halloween De uma bálbora precisamos Clicando sem parar Clicando sem parar A bálbora no muro então pousou E o Digley se assustou A bálbora está no ar A bálbora está no ar Besteira acelera A bálbora rola e vai pra longe De uma bálbora precisamos De uma bálbora precisamos Do lado de fora Ao lado da porta Feliz Halloween Futebol é diversão Diversão Futebol é diversão Diversão Passe a bola e drible Pra fazer um gol Futebol é diversão Diversão Buster mostra como jogar E a bola passar O papai um chute dá E a bola faz voar Futebol é diversão Diversão Futebol é diversão Diversão Passe a bola e drible Pra fazer um gol Futebol é diversão Diversão Estes buster formam um time Com um plano pra ganhar Eles vão driblar e passar E Buster vai marcar Um Dois Três Gol Futebol é diversão Diversão Futebol é diversão Diversão Passe a bola e drible Pra fazer um gol Futebol é diversão 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 Cobras e escadas 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 Droga os dados para os peões mover. Buster está chateado, não gosta de perder. Mas que pena, seu peão na cobra foi parar. Vamos, Buster, tudo bem, é tão legal jogar. Cobras e escadas, cobras e escadas. Vamos jogar, vamos jogar com Buster e Ashley. Com Buster e Ashley. Vamos brincar, vamos brincar. Buster, o que você fez pra passear não vale. Ash foi ajudar vovô e acha que perdeu. Vamos, Buster, jogue limpo, mova o seu peão. O que vale é brincar e não sempre ganhar. Cobras e escadas, cobras e escadas. Vamos jogar, vamos jogar com Buster e Ashley. Com Buster e Ashley. Vamos brincar, vamos brincar. Vamos festejar o aniversário do Digley. Comemorar juntos então, vamos lá. Viva! Aí vem Scout, pulando bem alto. Com um presente pro Digley, o que será? Quanta diversão, vamos celebrar. Ah não, Buster, você amassou um presente. Vamos festejar o aniversário do Digley. Comemorar juntos então, vamos lá. Viva! Vamos improvisar, o que podemos usar. Papéis, fitas, caixas e laços vão ajudar. Agora é só colar, já temos um presente. Que excelente, agora vamos embrulhar. O Digley vai gostar. Vamos festejar o aniversário do Digley. Comemorar juntos então, vamos lá. Viva! Viva! Vamos festejar o aniversário do Digley. Comemorar juntos então, vamos lá. Na feira de Natal, com o Buster e o Vovô, que legal. Se você derrubar todas as latas, um prêmio vai ganhar. Buster quer tentar, está pronto para mirar. Então vamos lá, Buster vai jogar. Mas preste atenção ao lançar, 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 ao lançar, lançar, lançar. Buster não fique triste, o Vovô sabe o que fazer. Para o jogo ganhar, para o jogo ganhar, temos que praticar. Juntos vamos lá. Você não quer mais brincar, mas Vovô sabe como ajudar. É só respirar, antes de lançar. Minhas latas todas vão cair, 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 cair. Vão cair, 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 cair. A feira então vamos voltar, Vovô veio ver Buster jogar. Ele lançou, mas não acertou, E parou para respirar. Buster os olhos fechou, E no prêmio então pensou. A bola lançou para o ursinho ganhar, E as latas caíram no chão, 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 no chão. Que legal, é feira de Natal, 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 Natal. A Jesse tem um bolo, Uh, que delicioso, Jesse, tome cuidado, O bandido está sendo um tirano. A Ligia, ônibus bandido, Você se conselhou. Se você quer ter amigos, Precisa ser amigável, Precisa ser amigável, Precisa ser amigável. O Tigre constrói uma torre, Vem devagar e sem frio. O Tigre, tome cuidado, O bandido está sendo um tirano. A Ligia, ônibus bandido, Você se conselhou. Se você quer ter amigos, Precisa ser amigável, Precisa ser amigável, Precisa ser amigável, Precisa ser amigável. A Ligia, ônibus bandido, Você se conselhou. Se você quer ter amigos, Precisa ser amigável, Precisa ser amigável, Precisa ser amigável. Buster, com raiva está, Não acha engraçado, Buster, tome cuidado, O bandido está sendo um tirano. Corra, corra, ônibus bandido, Bandido vai embora. Quando aprender a ser amigável, Só então volte pra brincar. Papai Noel em seu trenó, No céu a voar, O Buster olha lá, Lá em cima a passar. Mas ele em seu trenó, No acidente se envolveu, Papai Noel, O que fará pros presentes se entregar? A ônibus Buster, ônibus Buster, Pode me ajudar, Como o mágico natalino, Você vai poder voar. A ônibus Buster, ônibus Buster, Pode me ajudar, Como o mágico natalino, Você vai poder voar. O trenó quebrado está, Hoje não vai mais voar, O que o Papai Noel fará, Pros presentes se entregar? Buster seja o trenó, Do céu a me levar, Com um pouco de pó mágico, Você pode voar. A ônibus Buster, ônibus Buster, Pode me ajudar, Como o mágico natalino, Você vai poder voar. A ônibus Buster, ônibus Buster, Pode me ajudar, Como o mágico natalino, Você vai poder voar. Buster trenó, Natalino, De um lado para o outro, Entregando os presentes, Ele está se divertindo. Buster trenó, Natalino, Acima voar, Sorria e acerne, Quando o Buster avistar. A ônibus Buster, ônibus Buster, Pode me ajudar, Como o mágico natalino, Ele pode voar. A ônibus Buster, ônibus Buster, Pode me ajudar, Como o mágico natalino, Ele pode voar. A ônibus Buster, ônibus Buster, Salvou o dia a dia, Graças a você, Seus amigos Terão Natal Feliz. Ah方, cara, Aqui noite! É hora de arrumar, é hora de arrumar Vamos lá, todos juntos É hora de limpar, é hora de limpar Vamos lá, todos juntos Poster está limpando o chão Mas está bagunçando ainda mais Atenção, poster, você acha que acabou Vamos ver o que mamãe achou Que bagunça é essa? Que bagunça é essa? Buster, ônibus, podemos fazer melhor que isso? É hora de arrumar, é hora de arrumar Vamos lá, todos juntos É hora de limpar, é hora de limpar Vamos lá, todos juntos Trabalhando junto com a mamãe Arrumado e limpo Tudo vai ficar A casa vai ficar linda Vamos lá Como um time Vamos trabalhar É hora de arrumar, é hora de arrumar Vamos lá, todos juntos Tudo limpo está Tudo limpo está Muito bem Buster e mamãe Cara, você tem uma ideia Buster, venha brincar Dentro do labirinto vamos acelerar Durante a corrida Eles cercaram o monte Buster se diverte no labirinto Sinto fora e por volta Onde que eu virei Esquerda ou direita eu realmente não sei Eu já estive aqui Oh como eu posso sair Eu não gosto mais disso já vou desistir Juntos de equipe Eles olham ao redor Para sair daqui o mais rápido melhor Dentro ou fora e por volta Onde que eu virei Esquerda ou direita eu realmente não sei Seguindo marcas de pneu Olha lá o caminho Ainda bem que ele não está sozinho Dentro ou fora e por volta Agora nós sabemos bem Nós estamos fora É só não desistir Buster não vê a gosma verde da árvore caindo em cima dele Halloween é assustador Quando você de zumbi se manchou O Buster de verde está Subi Buster olha lá Halloween é assustador Quando você de zumbi se manchou O Buster está assustador Jigger se esconde com favor Halloween é assustador Quando você de zumbi se manchou Quando você de zumbi se manchou Buster quer com a Scout brincar Mas com muito medo ela está Halloween é assustador Quando você de zumbi se manchou Buster triste quer brincar Não seus amigos assustar Halloween é assustador Quando você de zumbi se manchou Quando você de zumbi se manchou Mas que susto, minha nossa Buster entende o porquê agora Halloween é assustador Quando você de zumbi se manchou Scout fosse a planejar No lava-jato ou lavar Halloween é assustador Halloween é assustador Quando você de zumbi se manchou Buster de volta a celebrar Agora podem aproveitar Halloween é divertido Quando você está todo limpo Pesta do pijama Buster um ônibus convidou Seu amigo bem de te parar Se divertir Eles querem brincar Até amanhecer A mamãe do Buster tem uma surpresa Um biscoito para cada um Bente se come de uma vez só E agora quer mais um A mamãe então resolveu Os biscoitos esconder Mas Bente sabe onde estão Ele quer comer muito mais Festa do pijama Buster um ônibus convidou Seu amigo bem de te parar se divertir Eles querem brincar Eles querem brincar até amanhecer Eles querem brincar até amanhecer Sem a mamãe ver Mas o pote caiu no chão E fez um barulhão Oh 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 não O Buster e o Bente foram pegos Roubando biscoitos pela mamãe Agora os dois para a cama já Vocês não se comportaram Agora é hora de ir dormir Buster e Bandit e os ladros de biscoitos Oh, parece que Buster e Bandit Sentem muito pelo que fizeram, mamãe O Buster e Bandit